Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Melhor agora que eu estou aqui com vocês. Olha só, galerinha, hoje eu vou fazer uma limpeza aqui na minha cozinha, que está uma bagunça, e vocês vão acompanhar comigo. Vamos embora? Vamos embora. Iremos começar limpando esse fogão. Olha a qualidade do fogão. Repara como está manchado, cheio de óleo, muito sujo, galerinha. Vamos começar limpando esse fogão, né? Bora que bora. Olha só, galerinha, aqui a dica que eu vou dar para vocês é muito simples para limpar esse fogão. Vamos precisar de uma esponja, um pinguinho de detergente, e vamos passar nele aqui, ó. Tirar essa gordura. Não passa esse lado aqui, senão vai arranhar, né? Então, tem que ser o lado da esponja mais macio. Olha aí, já passei nele todo, agora vamos utilizar o papel toalha. É uma dica muito boa, porque aqui não fica manchado, tá certo, galerinha? Aí vai tirar esse excesso com papel toalha. Vou fazer em todo ele, já já eu mostro para vocês. Olha aí, galerinha, nosso fogão já está brilhando, agora eu vou botar as outras peças, e vou falar mais uma dica para vocês, a segunda dica, de como você conservar seu fogão, certo? Olha aí, galerinha, já botei todas as peças, eu lavei essas peças. Então, a segunda dica para conservar seu fogão, que essas pecinhas de cima, elas, é... Se acabam mais rápido do que as outras peças. Então, você vai ter que deixar aquecer, galerinha. secar suas peças do seu fogão, ó. Não precisa ser muito tempo, não, até esquentar aqui, ó. Quando ela esquentar, a gente vai desligar. Ó. Desligando. Isso vai fazer com que as suas peças do seu fogão tenham... É... Bastante mais tempos de uso, né? Porque, se você deixar isso aqui molhado, vai enferrujar, né? E você fazendo esse processo aqui, vai demorar mais para se desgachar suas peças do seu fogão. E agora, a gente vai para aquele lado ali, ó. Vamos para o armário. Ali é a live do buguelinho. Buguelinho está precisando de horas, galerinha. Quem puder, é aí, está rodando uma playlist do buguelinho, eu agradeço. As horas dele está caindo todos os dias. Ele já tem três anos de canal. E está precisando que os amigos aí, dê uma força a rodar a playlist dele, tá certo? Então, quem puder rodar a playlist do buguelinho do forró, eu agradeço. Ele já tem os amigos, só faltam as horas. Está faltando 1.400 horas. Quem puder rodar a playlist dele, eu agradeço do fundo do coração. Agora, vamos ajeitar ali aquele armário. Agora, galerinha, a gente vai tirar essas bagunças daqui. E vamos limpar, né? Vamos tentar organizar isso aqui, que está tudo desorganizado. Vamos embora acompanhar. E se você é novo por aqui, caiu aqui de paraquedas no nosso canal Dia a Dia com a Buguelinha, se inscreva no nosso canal, tá certo, galerinha? Você não vai perder seu tempo aqui. Você vai aprender muitas dicas boas com horta, com criação de galinha, com limpezas. Tudo de bom. Tudo de bom, galerinha. Aqui eu gosto dos paninhos, ó, de crochê. O paninho eu vou limpando aqui, com um pouco de poeira. E aí, a gente vai, tá tudo aqui. Pra passar um lugar pra guardar essas tapué. Porque tá muito espalhado aqui. Aqui é o zonzinho da galinha. Olha, que ovo lindo. Ó, o ovo de pequenininha. Vou limpar por aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Já vai, já vai. Aí, galerinha. Terminei aqui de limpar. Agora eu vou botar meus paninhos novamente. E vou organizar aqui. Ó, meus paninhos. Isso aqui é minha mãe que faz. Ó, são bonitos. Colocar por aqui. Ó, o rosinha. Aqui eu só vou deixar algumas coisas, porque tava muito acumulado aqui. Aí, eu vou deixar só algumas coisas aqui agora. Potinho de bolacha. Aqui, ó. Esse outro que tá vazio, mas eu vou botar ele aqui. Que bem. Só vai ficar algumas coisas. Vou ajeitar aqui e já já eu mostro o resultado pra vocês. Olha, galerinha. Minha travessa que eu ganhei da minha irmã. Vou botar ela aqui também. Aqui. Uma verdadeira maravilha. Olha só, galerinha. Como eu tava falando anteriormente, né? Quem puder rodar uma live do... Do... Uma playlist do buguelinho do forró. Eu vou tá deixando aqui no link, nos comentários. A playlist que eu quero que vocês... Quem tiver a boa vontade, tiver um tempinho, rodar pelo menos uma vez a playlist do buguelinho do forró. Eu vou tá deixando aqui nos comentários, tá certo? Aí, quem sentir aí a vontade pra tá dando uma força pra ele. Aí, só ir lá nos comentários e já vai tá lá a playlist do buguelinho, tá certo? É isso aí. Já já eu mostro pra vocês aqui o resultado final. Olha aí, galerinha. Como ficou organizadinho. Ó. Tudo perfeitozinho aqui já. Vai ficar só essas coisinhas que eu separei aqui. E essas daqui vão procurar... Eu vou procurar lugar pra botar, hein? Olha aí a bagunça que tá. Daqui a pouco eu mostro isso aqui tudo pronto pra vocês, tá certo? Hoje é o tor pela minha cozinha e limpeza pesada, viu? Bom, limpeza pesada. Eu tava precisando. Já já eu mostro o resultado final para vocês. Pronto, galerinha. Já terminei aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Organizei aqui a cozinha. Essa é a minha cozinha já toda organizada. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, compartilhe, tá certo? E se inscreva aqui no canal. Olha aí, galerinha. Ficou maravilhoso. Agora eu vou terminar esse vídeo aqui com essa organização maravilhosa. Espero que vocês gostem, tá certo? Se vocês gostam, já sabem. Deixa aquele joinha e se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada.